Universidades e institutos federais vão receber mais de 2 bilhões de reais para retomar obras e programas como a residência médica. Participação social lançado programa onde a sociedade vai opinar nas prioridades do governo para o período 2024-2027. O Ministério da Educação lança cartilha com orientações para a proteção e a segurança no ambiente escolar. Olá, bom dia! Quinta-feira, 20 de abril, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Quase 2 bilhões e meio de reais vão reforçar o orçamento de universidades e de institutos federais. O valor marca a retomada de investimentos no ensino superior. Dos 2 bilhões e 400 milhões de reais anunciados pelo governo federal, 70%, ou seja, 1 bilhão e 700 milhões, serão para recompor as finanças das universidades e institutos federais. Os 30% restantes, cerca de 730 milhões, vão para obras e outros programas, como a residência médica e multiprofissional e bolsas de permanência. Parte para a recomposição do orçamento discricionário das universidades e institutos federais e parte para as obras, parte para as ações importantes para os nossos estudantes e professores de toda a universidade. Ainda segundo o governo, a recomposição vai reverter a curva descendente do orçamento das universidades e institutos federais, observada nos últimos anos. As universidades federais são o instrumento mais poderoso e com mais qualidade para a formação das nossas futuras gerações. Em um governo, eu digo, todo dia tem três palavras mágicas. Primeiro, credibilidade de quem governa. Segundo, estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social. E terceiro, previsibilidade. As pessoas têm que saber o que vai acontecer, ninguém pode ser pego de surpresa. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos tentando restituir ao Brasil a conversar pelas nossas universidades. A universidade não é só para fazer tese e guardar na gaveta. A universidade não é só para fazer tese e sobre os problemas sociais. É para ajudar a resolver os problemas sociais. Lula também voltou a falar sobre o combate à violência nas escolas. A gente não tem que satisfazer os terroristas que estão fazendo ameaça. A gente tem que dar as aulas. Mas tem gente que acha que a solução é levantar o muro das creches. Nós precisamos utilizar a nossa inteligência para a gente tentar recuperar nesse país E hoje o presidente Lula anuncia recursos para entidades filantrópicas de saúde e participa do encontro virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima. Às 10 da noite, o presidente Lula embarca para Lisboa, em Portugal, onde marca a presença na cúpula luso-brasileira. O Ministério da Educação lançou uma cartilha com orientações para a proteção e a segurança no ambiente escolar. O documento é para famílias, profissionais e conselhos escolares. A cartilha informa os canais de denúncias, formas de controle das redes sociais e dos materiais que são levados para a escola. Além disso, orienta o diálogo com profissionais de saúde para que a comunidade escolar seja treinada para identificar sintomas de sofrimento emocional de crianças e adolescentes. E ontem, Dia Nacional dos Povos Indígenas, o compromisso com a demarcação de terras foi reafirmado pela FUNAI. Durante as celebrações do Dia dos Povos Indígenas, foram criados e retomados seis grupos técnicos que vão identificar e delimitar territórios nos estados do Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul e Rondônia. A partir dessa portaria, os servidores realizarão estudos antropológicos, históricos, cartográficos e ambientais, dando início ao processo de demarcação. O FUNAI está trabalhando no dia a dia com seus servidores. Os processos estão andando, só que precisa ser atualizado, precisa ser recomposto muito o GT que estão aí por mais de dez anos, sete anos, quatro anos parados e a gente vai dando amigo. Também foram assinados outros atos, como o termo de execução, no valor de 12 milhões de reais, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social para a garantia de ferramentas de agricultura à população Yanomami. Numa ação de valorização dos servidores, foi assinado um termo de compromisso para a melhoria das condições do trabalho indigenista. Houve ainda a revogação da instrução normativa que enfraquecia o licenciamento ambiental em territórios indígenas. Pela manhã, numa celebração com a participação de outros ministérios, a ministra dos Povos Indígenas aproveitou para reforçar o compromisso com a celeridade nas demarcações. Seguimos com a prioridade 1, que é de retomar a demarcação das terras indígenas no Brasil e assim garantir um bem viver para nossos povos e para todas as sociedades. Sem demarcação não há solução para a crise climática. Sem terras indígenas não há biodiversidade viva e assim não há garantia de futuro. Por isso, todos precisam falar em uma só voz. Nunca mais um Brasil sem nós. E ao programa de rádio A Voz do Brasil, a presidente da FUNAI adiantou que 14 áreas estão para ser demarcadas no país. Desengavetar os vários processos de demarcação de terras indígenas que há alguns anos estão paralisados da antiga gestão e que é tão necessário na vida dos povos indígenas avançar nessa regularização e também levar a proteção dos territórios indígenas, fiscalizar, fazer com que se cumpra essa obrigação e que é feita através da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Já encaminhamos 14 processos de terras indígenas para o presidente Lula homologar. Nós estamos aguardando que tenha boas notícias. Então, a FUNAI está retomando suas atividades constitucionais para que os povos indígenas tenham seus direitos implementados e exercícios. E a demarcação de terras indígenas é fundamental nessa atuação da FUNAI. Planejar o orçamento com a contribuição da sociedade, o que antes era feito apenas por técnicos, vai contar agora com pessoas comuns apontando quais as prioridades para os gastos e investimentos do governo federal. Turbantes, cocares, chapéu de couro. A diversidade de raça, gênero, religião e sotaque de todas as regiões do país, reunida no mesmo espaço para discutir as políticas públicas do Brasil. Eles vieram à Brasília para o lançamento do Plano Plurianual Participativo e para a instalação do Conselho de Participação Social do governo federal. O gestor público hoje precisa entender que não tem recurso, então para otimizar o recurso é discutir com a sociedade aonde colocar, aonde precisar mais. A gente vai se articular para garantir a maior participação dos povos indígenas, porque a gente sabe que é importante a gente estar pensando pautas, pensando na população indígena, não só dos territórios, mas também nos povos indígenas em contexto urbano. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento previsto na Constituição que define as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as políticas públicas, como saúde, educação, cultura e programas sociais. Agora, o governo vai ouvir a população para dizer onde quer que o dinheiro dos impostos seja investido. É o chamado Planejamento Participativo. Todas as instituições, organizações de todos os segmentos da sociedade estão aqui presentes, por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande. Agora oficialmente instalado, o Conselho de Participação Social vai organizar as contribuições da população no planejamento do Plano Plurianual Participativo, que tem validade de 4 anos. O Conselho tem 68 representantes de organizações da sociedade civil. Isso aqui é o começo de uma caminhada para ver se a gente vai conseguir fazer o verdadeiro orçamento participativo nesse país, com a participação de muita gente espalhada por o Doutor Internacional. Além das coletas de sugestões presenciais que vão ocorrer nos 26 estados mais o Distrito Federal, as propostas poderão ser enviadas pela população por meio de uma plataforma online a ser lançada em maio deste ano. É preciso planejar e plantar a semente para que a gente possa elaborar políticas públicas e depois colher bons frutos. Violência nas escolas e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Os assuntos foram discutidos no primeiro encontro do Conanda, depois do decreto que ampliou a participação social no Conselho. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conanda, é responsável por formular, discutir e promover ações de proteção aos direitos de menores. Na reunião desta quarta-feira, estiveram presentes a primeira-dama Janja Lula da Silva e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, substituta Rita Oliveira. O combate à violência nas escolas foi um dos temas debatidos. Esse é um desafio, é um desafio que faz parte não só do governo federal, das instituições, mas de toda a sociedade. E nós também temos a obrigação de discutir essa questão aqui nesse Conselho, de que forma que nós podemos propor ações. Não vai ser com policial armado dentro da sala de aula e isso a gente já sabe, acho que quem tem o mínimo de entendimento sabe isso. A reunião do Conanda também discutiu ações para o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Nós temos uma preocupação muito grande com a questão da exploração sexual infantil, mas também todas as violações que muitas vezes fazem com que essa situação de exploração sexual infantil seja o ápice das violações de modo geral. Então, nós estamos trabalhando com várias ações para lançar nesse 18 de maio. E essas ações vão ser também dialogadas aqui nesse espaço. Esta foi a primeira Assembleia do Conanda após decreto que determinou a paridade na representação governamental e da sociedade civil no Conselho. Agora nós teremos 15 representantes da sociedade civil e não mais 9, e 15 representantes do governo com seus respectivos suplentes. Teremos então o maior Conanda da história do Brasil. Termina hoje em Genebra, na Suíça, o encontro do Comitê da ONU de Combate à Tortura. Na reunião, o ministro Silvio Almeida citou o projeto Mandela, que propõe a revisão do sistema prisional brasileiro como forma de reduzir os casos de tortura. O sistema prisional brasileiro, que como já disse aqui, tem como órgão preferencial a população pobre e negra do país, deve ser profundamente revisto e, sobretudo, humanizado. O combate à tortura para nós é fundamental para o exercício da nossa soberania. É fundamental para o nosso projeto de país. É fundamental para a proteção do povo brasileiro. O Dia do Exército foi comemorado ontem em Brasília com a presença do presidente Lula. O dia 19 de abril foi dia de festa. Militares de várias companhias desfilaram em homenagem aos 375 anos do Exército Brasileiro no quartel-general em Brasília. A cerimônia contou com a presença do presidente Lula e também do ministro da Defesa, José Murcho Monteiro. Além disso, 450 brasileiros e estrangeiros receberam medalhas do Exército Brasileiro e da Ordem do Mérito Militar, consideradas as maiores condecorações da corporação, que são dadas às personalidades civis e militares que prestaram relevantes serviços ao país. A cerimônia terminou com o desfile das tropas. Hora de conferir as ações do governo federal nesta quinta-feira. Vamos ver aqui no telão. Produção de pescados é o lançamento do sistema PESC Brasil, que vai reunir dados digitalizados do setor e ajudar na definição de políticas públicas. Segurança nas escolas. Ministro Flávio Dino visita o Cyberlab, que monitora a operação Escola Segura. Será feito um balanço das ações de combate à violência. Incentivo ao crédito. Serão lançadas medidas estruturais de crédito e garantia para parcerias público-privadas para impulsionar os investimentos no país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República vai ser ocupado de forma interina por Ricardo Capelli. Ele era secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública e foi o interventor da área da Segurança Pública no DF entre 8 e 31 de janeiro deste ano, depois dos ataques aos prédios dos três poderes em Brasília. Capelli fica no lugar do general Gonçalves Dias, que pediu exoneração do cargo. O Brasil em Dia fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Tchau. 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 Tchau.